MÚSICA 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 ... ... ... ... ... ... ... Sinistro Tá diferente A boa gente Vem na corrente Pago de vida Senta a família Esclarecida Vem na maconha Vem na bebida Só precisa virar Meu ex amigo Trai sinistro Meu ex amigo Trai sinistro Meu ex amigo Trai sinistro Meu ex amigo Trai sinistro